Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Perla. Bom dia, Rebeca, bom dia, Milton Neto, que tá ali enfesado, gente, vai aparecer enfesado. Até na hora de passear e vocês perguntam, por que vocês sempre perguntam, Marta, por que o Milton Neto e o Marco não vai? Porque é daquele jeito ali, gente, eu não gosto de sair de casa, só quer ficar em casa. Então sempre vai eu, a Perla e a Rebeca, né, Perla? Porque nós gostamos de passear. O Marcos foi ali, tá vindo ali, foi pegar o óculos dele e nós estamos indo pra Palmas. Fazer o que, Rebeca? Assistir Divertidamente 2. A gente tá indo pro cinema, gente. Assistir Divertidamente 2. Primeira vez, eu acredito que a gente tá indo pra Palmas, só a passeio, né? Acho que eu já fui algumas duas outras vezes com minha sogra e os meninos. Mas hoje a gente tá indo especificamente mesmo, só pra ir no cinema, assistir esse filme com os meninos. E aí, quem sabe, a gente vai no supermercado e faz uma comprinha, porque é bom aproveitar, né? Gente, eu tô indo de nojinho, tô de nojinho. É, a Rebeca tá indo de nojinho, gente, que é o de verde, né? E eu tô indo de azul, tô de caminhão de azul. Nem pessoal acusou pra mim, Perla. E o azul é o que, Rebeca? O azul é a tristeza. O azul é a tristeza, gente. Não, gente, eu tô princesa. A alegria que cor, Rebeca? Alegria? Alegria amarela. Alegria amarela. Gente, vocês não sabem lá do filme Divertidamente? Vão lá pra vocês verem, que fala sobre as nossas emoções, tá? É muito importante. E é um filme muito bom também, até pra assistir em família, tá? Então, simbora pra capital. Pra quem não sabe, Palmas é a capital aqui do Tocantins. E a gente mora cerca de 300 quilômetros de lá, cerca de duas horas de viagem, uma hora e 40 minutos. A gente mora em Guaraí, que está no interior do Tocantins, viu, gente? A cidadezinha é muito boa. Então, a gente tá indo lá pra Palmas hoje. Então, simbora. Gente, eu tô indo de hoje, porque a magia é a minha amizade favorita. É. E eu tô indo de... De quê? Tristeza, Rebeca? Mas é sem querer, gente. É porque eu botei azul e ela disse que a cor azul é de tristeza. Meu Deus. E o roxo é o medo, né? Né, Rebeca? Não. É o... Não. É o roxo é o medo. O roxo é o medo, Pérola? O tédio... Aí o vermelho, gente, é o... É o ódio. E o marrom é o quê, Rebeca? Ela tá indo de marrom. O marrom... Não tem. O Hamilton Neto tá indo de azul e escuro, até porque ele tá triste mesmo, assim... Ele é do tédio, gente. Ele tá com tédio. É o óculos, meu. Deu certinho, viu, Hamilton Neto? Gente, ó, o tédio, a inveja... Não, gente, pelo amor de Deus, que negócio de tristeza. A vergonha, a vergonha rosa. É o medo. E agora vai ter outros personagens, né, Rebeca? Que é a ansiedade. Qual é a pérola? Ansiedade? Tédio. Tédio. Inveja. Não, é a inveja. E a vergonha. E a vergonha. Tem mais quatro. Gente, eu acho que o terceiro vai ter a coisa da inteligência e a do amor. Isso, agora vai lá pra trás e bora colocar o sim. Então simbora, gente. Tem mais quatro. Tem mais quatro. Gente, paramos aqui para almoçar, já almoçamos, e agora vamos seguir viagem, porque está tendo um par e siga aqui, próximo, e aí não vai dar tempo, não ia dar tempo para a gente chegar em Palmas e almoçar, porque o cinema lá é 1h10, então a gente parou aqui e almoçou já para a gente poder seguir viagem, comitinha deliciosa de uma seguidora minha aqui, próximo ao posto de combustível aqui em Miranolst, tá, é restaurante Gagos, maravilhoso, gente, comitinha caseira, na hora, o bife aqui passado, na hora, o ovo, pensa na delícia, dá um, né, né, não. E agora a gente vai seguir viagem, a gente já chega direto para o shopping. Gente, está muito louco. Aí, gente, vocês passando por aqui, ó, vem almoçar aqui, é bem na beira da BR, ó. Olá, minha gente, como é que vocês estão? Chegamos aqui na capital do Tocantins, Palmas, gente, o cara nunca foi no cinema, os meninos falando que já foi no cinema, não sei o que, não sei o que, eu nunca fui no cinema, 40 anos, primeira vez que vai no cinema agora, meu Deus, eu estou até perplexo. Chegamos, gente, aqui no capital do Tocantins. Gente, eu falo com a minha mãe, que talvez depois do cinema, eu, o WhatsApp e a Radaça, eu vou brincar em algum brinquedo. Talvez, né? Gente, olha, já tem um brinquedo aqui. Tem um banho desse brinquedo. Rebeca, primeiro nós vamos no cinema. Sim, eu tenho um brinquedo, primeiro esse brinquedo. Olha aí, gente, chegamos. Saúde. No cinema, aqui, ó. Meu Deus, mãe. Olha aí, gente, chegou. Aqui, ó, o cinema de Palmas. Agora nós vamos lá tirar foto, Rebeca. Gente, olha os nossos potão de coca e vamos pegar pipoca também. Feliz, Rebeca? Muito. Cadê? Você comeu? Salão. Ó, gente, já estamos entrando. Já vai começar. Ah, já conversou, Rebeca. Bora? A loja dessa. Fim de semana livre. Tem algum plano? Vamos poder evitar a garagem. Aí a gente pega uma xícara flutuante até o fundo da mente. Onde as lembranças que existam. Exato. E lá a gente vai achar a Riley que a gente conhece e ama. Restauramos o antigo senso de Cidela e a Riley vai ser ela de novo. Beleza, eu dou pra essa torcida, isso pode. É porque ela tá delirando. Delirando? É claro que eu tô delirando. Sabe quanto é difícil se manter positiva, sei quando tudo que vocês sabem. Reclamar, reclamar, reclamar. A babá, a mão tinha que batido. Vocês acham que eu tenho todas as respostas? É claro que eu não tenho. Eu acho que isso é de uma rada, Riley. Não é, mãe. Não é, mãe. Não é, mãe. Não é, mãe. Gente, viemos trazer os meninos aqui pra brincar. Paguei, já. É dois players. Não, não. Não, mas... É dois players, né? Só um. É dois. É dois. É só uma coisa, não é pra start lá, menino. Não é pra pagar, não. Oi, gente. Ó, a pele é muito neta, aqui brincando. Mamãe, vem aqui. Vem aqui. Ah, e aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, tanto que é grande aqui. É uma brinquedoteca aqui no shopping. Já assistimos o filme, agora estamos aqui. Rebeca, você não pega. Vai brincar. Deixa eu ver aqui a pérola, mas a mito não é. E aí, foi? Foi? Você ia pra jogar a bola, tu sabe? Pode pagar, então? Bora ver. Espera. Primeiro play. Parece que não tá à toa, cara, ainda. Ah, agora vai. Meu Deus, Rebeca. Aê! Aê! Eita! Rapaz! Rapaz, já pega o teu burro, hein? Aperta o botão de início. Aperta o botão de início. Aí vai pegando as bolinhas e jogando. Vai pegando. Vai parando e pegando. Rebeca e botando no buraco. Vai! Mais rápido. Não é do chão, não. Tem que ir parando. Tem que ir parando. Ah, ela tá pegando as bolinhas. Tem que ir parando. Ai, ficou tão gostoso. Tem que ir parando. Há, muito amor. E aí, gente, ó, muito neto, mas a rapela tá brincando por ali, deixa eu ver onde aqueles que estão, gente, olha lá, olha, ficou só uma Rebeca, viu? Vai, ó, motoqueira Rebeca, vai iniciar, presta atenção, olha lá, ó, vai, acelera, arremarela, vai, 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 meu Deus, É, mas é barbeiro, não, fica aqui, mano, aí fica na estrada, mulher, meu Deus, não, quando chegar lá dojo, gente. Oi, Rebeca, já desce, já vai sair você, ó. Vai, que você já vai sair Aí, Rebeca, a mulher chamou você pra sair Vem Você tá vendo o que? Tá vendo o que, Rebeca? Caraca, que bonito Olha o diamante Caraca, olha Olha o diamante Gente, tem que alisar, né? Você se sente literalmente Você tá sentado ali Gente, já estamos saindo aqui do choque Vamos no cinema, comemos, nos divertimos, nos brinquedos E agora nós vamos embora Vamos embora, gente Gente, antes de ir embora, passamos pra tomar Top da galáquia, gente, um açaí Um açaizinho dele Só pra vocês verem, moço Agora a gente vai embora Muito bom Açaí.com Muito bom Açaí.com 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 Açaí.com